Por falar em mover-se, Manoela, por favor, encaminhe-se ao confessionário, vamos manter o ritual. Lá chegando, declare seu voto e seguido por uma breve justificativa. Bom, eu tô até indecisa, Bialdi. Tanta gente tem pra votar aqui dentro. Não, tô indo com uma indecisão, cara, mas eu acho que vai ter que ser nascida, né? Puxa vida, não sei que... Pena, né? Não sei como é que eu vou ter que votar nela, mas tem muita gente que tá muito indecisa e resolveu votar nela. Não, eu dou os parabéns pela sua capacidade de decidir diante de circunstâncias tão difíceis. Obrigado, Manoela. Tchau. Valeu. O seu voto é? Eu posso falar uma coisa? Pode. Meu nome é Cida, eu queria lembrar todos os brasileiros da consciência do voto. É importante votar com consciência. E eu adotei um critério, tô muito pesarosa, mas eu adotei. E meu voto fica pra mulher mais bonita da casa. Modéstia sua, modéstia sua. Manu. Tá bom, Cida, obrigado. Tchau. Valeu, querido. Tiso. Oi. Você pensou mesmo bastante ou você tá só agindo? Tá, eu vou te falar o que eu acho, tá bom? Uhum. Do que você me perguntou ontem se meu voto era com o coração ou com a cabeça. Isso. É com os dois, tá? Eu... Óbvio que eu não queria nem eu nem ela. Já que eu já fui escolhido e eu já tô no paredão, o meu já tá na reta, não tenho por que colocar o dela. Não? E se você... Não, vamos pensar... Deixa eu terminar, por favor. Tá, tá legal. Então, o conceito que o meu compadre usou pra me escolher foi porque ele acha que eu sou uma pessoa forte. Isso. Fora da casa. Isso é a opinião que ele tem, por isso ele me indicou. Então, já que ele acha que eu sou forte, eu vou disputar com a pessoa que eu acho que é a mais forte. Eu vou com a Cida. Tá certo. Tá aí uma decisão corajosa. É isso aí. É. Vamos pras cabeças. Tá certo. Tá bom? Falou, Tirso. Falou, Bial. Obrigado. Boa sorte. De uma maneira muito... Hã? De uma maneira muito corajosa, o Tirso anunciou o seu voto, viu, Manuela? Aham. E ele disse que prefere como... Eu apoio ele em qualquer decidão que ele tomar. Já falei de comigo. Ele disse que como o critério do cowboy for votar nele por ele ser uma pessoa forte, então que ele estaria votando na pessoa que ele considera mais forte também, que é a Cida. Então nós temos o chamado duelo de titãs nesse paredão aí. Deus me livre. Deus me livre, mocota! Deus me livre. Obrigado.